o busão já tá pedindo segunda e vai pedir primeira tá engasgando ali ó salvo rapaziada beleza quem fala é o Marcos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal também com mais um vídeo dessa vez tô aqui no Proton Bull Simulator e hoje tô aqui com esse Torino 2007 com a esquina aí de Pantanal Transporte beleza a pedida aí do Divino Souza Divino Souza tá sempre patrocinando nós com as esquinhas aí valeu Divino tamo junto mano um salve aí ele sempre coloca também o nosso urbano aqui atrás ó então beleza então a gente tá nesse mapa estranho aqui que tem que na hora de escolher tá escrito treinamento eu não joguei nele ainda não sei se tem alguns obstáculos espero que tenha para a gente tá fazendo beleza então já vamos iniciar aqui eu não sei o que que tá esperando aqui nesse mapa loucão tô vendo que já tem um uns negócio louco aqui né então simbora deixa eu ligar a câmera do volante beleza câmera do volante ligada vamos iniciar aqui deixa eu ajustar esse banco ver se eu lembro como que ele ajusta o banco já ajusta o banco beleza é posição lateral para cá eu acho que tá bom né eu acho que ele só tava meio para o canto ali e ok acho que tá bom sim beleza deixa eu ligar ele aqui e ligar o motor e aí a gente vai tá fazendo um treinamento e agora iniciar o trem de mão meu meu pé dos pedaços que tá cheia no aí beleza simbora e tomara que tem alguns obstáculos que a gente tá passando então quem curtir protombus aí no canal já fortalece com o like beleza se é novo aqui no canal já se inscreve batemos em pouco tempo 2k aqui antes de inscrito valeu rapaziada que tá sempre comentando deixando o like isso é importante demais para o canal galera valeu muito mano também um salve aí para o eita 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 calma calma também um salve aí para o Gleison Games pedi um salve aí no último vídeo de protombus então tá salvado mano tamo junto beleza então simbora vamos ver o que que tá esperando a gente aqui talvez a gente fique só fazendo as curvas subindo e descendo não sei se vai ser surpresa para você para mim também que eu nunca joguei isso daqui vamos que vamos o buzão já tá pedindo segunda vai pedir primeira tá engasgando ali ó deixa eu tirar o mapa nem mapa tinha né tinha só o ponteiro ali para indicar onde que a gente tava esse é um dos mapas que chegou na última atualização teve também eu já gravei com um deles também no vídeo passado é só dar uma olhada no vídeo aí se quiser conferir opa opa tem um farol também né mas aqui não precisa não faz diferença o louco parece que o buzão cheou ali mano será que eu já dei volta no negócio e não percebi ou não acho que não né espero que não se não o vídeo vai ficar uns 5 minutos é acho que já demos volta né é estamos aqui nesse esquema de largada aqui ó haha já demos uma volta no mapa mano deixa eu colocar o freio de mão aqui vamos dar uma olhada no mapa por cima é só um mapa de teste mesmo pra gente ficar andando vamos ver se eu consigo andar aqui com essa câmera vai sair não fi ai vamos ver daqui é meio difícil hein daqui também dá opa calma calma dá pra ver o mapa ó não sei se esse mapa o Marcos Elias criou ou pegou pronto não sei ai é difícil mano daqui e não dá pra mim andar com a câmera hein que eu tô com a mão no volante vamos tentar acelerar fazer isso aqui o mais rápido possível o anjo deve tá pedindo marcha aqui vou tentar fazer as curvas sem frear uou não foi agora o busão tá engasgando ali pra subir o morro parece aquelas pistas de corrida mano de Hot Wheels só que com nosso deus morreu 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 deixa eu tentar mudar a posição da câmera aqui acho que o bus eita cadê o busão caraca deixa eu ajeitar a câmera aqui colocar meio que de trás pra gente ter uma visão melhor ó vamos chegar mais perto também aí beleza vamos tentar pegar ver se der mais rápido possível sem frear nas curvas ainda tem uma curva fechadona aqui vou ter que frear um pouco porque eu acho que não vai opa foi hein vamos acelerar tá vamos acelerar não vai cê é louco que dá pra até fazer uma competição quem faz esse essa volta aqui com menos tempo mano a gente poderia até sei lá criar uns esquemas desse que que cês acha cês manda uns vídeos pra mim fazendo essa essa como é que eu posso falar ah esqueci essa pista aqui sei lá cês pode mandar um vídeo pra mim fazendo essa pista e eu olho lá quem fez com mais tempo sem bater também o que que cês acha comenta aí embaixo então rapaziada eu vou encerrar o vídeo por aqui não tem mais o que mostrar no mapa é só isso mesmo beleza então comenta aí o que que vocês acham daí da gente tá fazendo tipo um sei lá uma zoeirinha aqui vocês gravam aí quanto tempo vocês fazem essa pista e eu vou postando aqui no canal então rapaziada quem curtiu o vídeo fortalece o canal com like beleza pra dar aquela força na divulgação mano que é muito importante comenta aí embaixo também qualquer coisa pode comentar também a próxima esquema que a gente tá gravando então é isso aí eu vou ficando por aqui valeu rapaziada que tá sempre comentando deixando o like é nóis vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu falou é nóis fui e aí 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 e aí